Fala pessoas, mais uma vez aqui no Paladins, dessa vez já é um level maior, né, como já temos dificuldades aí para afetar os inimigos, não, muito maior, ainda estou iniciando, ainda aprendendo muita coisa, tem vários personagens que eu não sei o que faz, não liberei, acho que só liberei um personagem ainda, mas estou jogando com o Vitor de novo, para eu ter uma experiência, né, nosso time não tem tanque pelo visto, né, 3, 2, 1, nem sei o que o cara faz, beleza, um monte de cavalinho, cadê, já não deu certo, já estou marcado aqui, Aí fodeu, pegou, pegou no pé, aí ele corre assim, Ah não, escapou Maldito escudo, hein Finalmente Não acredito Que susto, mano Beleza Fodeu Maledrinho Maldito escudo, hein Maldito escudo, hein Tomar cuidado ali Revelado, quem está revelado Não, mas ele já tem muitas coisas Maldito escudo, né, o que é essa? Aventura Ouvi E aí Ele está Ele está E aí Eduardo Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Vesgoo! Sou Vesgoo mas eu dou sorte Errou! 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 Flakiei Moriu? Moriu? Valeu! Tamo defendendo bem Opa! 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 9 Predict Não Aí defendemos 1 a 1 Beleza! É! Temos que... O problema é o seguinte Não adianta ficar... Se eles conseguirem pegar primeiro Ferrou porque eles tem tanque, né? Então é aquela coisa, eles vão sempre conseguir Porque eles tem o Fernando Lá do outro lado Comprou o negócio, né? Comprar outro desse aqui Tô violento E aí o Rocket Firmão, velho! Você tá boladaço, hein? Eu sempre aperto contra pra baixar aqui no abaixo Essa mina é mó bizarrinha, né? Ela voa, ó Oi! Ó o Pedrão Extreme Ó o Pedrão Extreme Tá apontando pra onde, Pedrão? Fica porra! Assustei Cavalitos Ó o barulho do meu cavalo Então, eu tenho que avançar, né mano? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Só preciso de mais um pouco Ah mano! Quase eu pego a ult, aí eu consigo pegar o meio ali Essa aqui a gente perdeu Dá até pra adivinhar, né? Não tem um tanque Vamo ver se a gente consegue Pelo menos... é... se a gente continuar só defendendo Vai ser... 2x2, 3x3 Aí eles ganham no final porque eles vão conseguir pegar Vamo lá, vai, 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 vai Chega ultado já A porra! A porra! Ah! Mata ela, caras! Olha! Uh! Uh! Boa! Tá... Vamo lá! Ih fudeu! Tamo quase mano! Espero chegar, espero chegar! Não, 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 não! Não, não, não! Cesaráveis Tch 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 Vamos lá que dá, caras. Tá lagado, hein? Fudeu! Quem causa mais dano após dar a escambalhota? Hum... Sabia. Nada pra comprar. Vamos, 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 vamos. Segura a carroça. Eu não vou morrer. Não mais. Ah! Difícil matar a mina ali, mano. Vou ganhar essa aqui. Um inimigo é savage. Estou acostumando com a estabilidade do mouse. A defesa falhou, eles aqui. Miseráveis. Ai, ai. Sem tanque é foda, né, galera? Agora estou mais rápido. Uh! Não sei se vai dar, não, viu? Muito defesa, viu? 5, 4, 3, 2, 1, go. Vamos lá, galera. Tem alguém só o cavalo? Por isso que a gente perde. Não dá pra segurar o meio ali. Não adianta. Vamos ganhar de novo, facilmente. A escolha do time é essencial. Se eu vir que ninguém ia pegar tanque, eu ia tentar pegar. Fernandão é pura apelação, mano. Oh! Isso é louco. E aí? Isso é seu o seu so qual. Ah, éério? Nós estamos desesperados. Eu着ite nos compan обычais. Eu... 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 Por que? Morre rapaz! Nossa! Ou, continua a vir! Igreja, matou o dano! Agora pelo menos a água. Mas vai... Puxa! Prut! Conseguimos. Oi? Pronto, conseguimos. Nem acredito. Só leva. Cadê a mina da Fênix, mano? Errando tudo. Meu Deus. Estou muito vesgo. Ó. Ah, miseráveis. Acho que ia escapar, né? Não. Eu não moro. Não ainda. Não. Não. Ouch. Olha aquele triple kill, mano. Vai, um pouco mais de defesa Vamo lá Tem um minuto galera, dá tempo Chegar chegando O negócio é matar a mina A Cassie A mina da Fênix Caralho Tranquilo 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 Tentas Não Não! Ah! Vadia! 15 segundos remaining. 10, 5, 8, 7, 10, 95, 9, 10. Nós estamos mais fortes juntos! 3, 2, 1. Overtime! Empurra essa porra! Enfim! Enfim! Rampage! Eu posso perder isso todo dia! Não, está longe ainda! Morre por um! Não! É! Ah! Bom, vai ser difícil Bem difícil Apesar que a gente ganhou Agilidade Esse aqui, vai Victor Tank Não temos Tank? E aí, Pedrão E aí, ô Cara, ligadaço Sempre ligadaço, ó Só na pilha Olha meu time, por isso que a gente perde 5, 4, 3, 2, 1 Go Just go Capture Chegar chegando Só sente Ah, mano Falta um Mentira, pouca Bem pouca life, mano Oi Só no stealth Escapei Vou morrer aqui mesmo Dá um 60% já, nem adianta Eles vão pegar Sobrou um Acho que eles ganham só de pegar esse Quer ver, ó Tá, era Valei, cara Os caras tem o Fernandão O Fernandão ali é difícil Fez o escudo Ele consegue Levar pra vitória Pior que quando eu vou de Tank Não tem cara que mata Mas beleza A melhor jogada foi minha Nem sei qual foi Fala aí Boa Legal Bom Isso aí é um gameplayzinho de Paladins Joguinho legal Então é o meu cara que chegou no meu canal aí Você é mó noob, mano Nem parece que você jogou desde a infância Bloqueei mesmo Para parar de ser chato Né Eu jogo uma hora por dia Sete tipos de jogos diferentes Você quer que eu seja bom em alguma coisa? Não dá, né, mano Mas é isso Recompensas Contuações Matei 41 Tá bom Tá na média Morri 7 Mas o time morreu um pouco mais Cadê a lista negra aqui, ó 43, mano Foi melhor, né Maltou muito Só que eu fui top damage Acho que eu tô De todos Thank you very much Until next time